E ouvir-me só como o Senhor vai ser dentro de mim Dentro de mim E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim 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 E ouvir-me só o Senhor vai ser dentro de mim 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 O Senhor vai ser dentro de mim